Eu sou o Vlad Oliver, bom, deixa eu fazer algumas constatações aqui A primeira é que eu esqueci ainda materiais para colocar marcor aqui, veja Ainda tem partes do teto que eu não coloquei, ok? Mas agora estou colocando em quase tudo Bom, aqui no chão eu tenho o Floor A Vamos sair daqui, vamos sair dos levels aqui Vamos entrar no Level Bio, Save Select Esse Level Bio aqui, Static Mesh, vamos pegar o Floor A Esse Floor A, vejam só, ele vai vir em qualquer lugar, né cara? Então aqui ele está em 20, do mesmo jeito, 20 Eu vou colocá-lo aqui para frente Ele tem um tamanho diferente? Não, não tem tamanho diferente nenhum Esse objeto aqui, deixa eu ver Eu posso colocar ele, por exemplo, em 100 Vocês vão falar, cara, não faz diferença nenhuma E menos mil, né? Menos mil Ou menos 900 Menos 900 Para falar a verdade, menos 950 Falar a verdade não faz diferença nenhuma Mas isso aqui Menos 950 100 Eu corro o risco? 100 não, né? Deixa eu ver 130 130, tá bom 120 Aqui Eu corro o risco de achar que esse objeto é enorme perto desse E eles não são Eles são do mesmo tamanho Ok? É só por isso que eu estou usando o numérico Que eu quero ajustá-los No mesmo lugar Porque nosso amigo, ele se embanana Ele fala Nossa, esse objeto é tão maior que o outro Não, eles são do mesmo tamanho Eles só estavam numa posição equivocada de ajuste aqui Bom, o Painted Metal, ele usa o mesmo Painted Metal Hum, isso aqui Ok? E se ele usa esse mesmo Painted Metal aqui Onde eu estou aqui? Cáspita For A Ele usa o mesmo Painted Metal Não sei porque que tem um segundo bloco aqui Acontece uma coisa Vamos ver Isso aqui está no mesmo tamanho de um e de outro? Provavelmente Nem sei dizer a vocês Por quê? Porque acontece o seguinte Vamos no Floor A aqui Vamos ver Vou desligar o Ceiling Vou ligar o Floor A Esse Floor A Deixa eu ver aqui Vamos no UV Editing Aqui é Object Mode Object Edit Mode Vejam só UV Smart UV Project Ok Cara, não me perguntem por que isso aqui aconteceu File Save Modeling Object Mode No Floor A No Floor A Plane File Export FDX Esse FDX Ele não é My Ceiling Ele é o Floor A Ok? Floor A Save Select Geometry 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 Apply Normals Que não tem Bake Animation Também não tem Vejam Aqui está Ok Isso aqui não é tão problemático Quanto será Ou será Esse Floor B Puff Porque esse Floor B Tem uma série de ajustes Aqui E nosso amigo Para ajustá-lo Aí ele vai sofrer Uma enormidade Ok Então vamos ver Vamos vir aqui Vamos fazer o seguinte No Static Mesh Aqui Eu vou pegar o Floor A Eu vou dar um Report Simplesmente Successfully Report Ele deveria Veja que ele não mostra nada Né cara? Agora se eu vou no Levels E volto ao Man Save Select Tudo que eu quero Aqui está Qual é Onde está o meu Floor A É o Floor A7 Vejam só Que é uma bagunça Né cara? Este aqui com este Floor 7 Este Com este O jeito é este Né cara? Este Com este Este objeto Aos poucos Ele está sendo Pintadão Estou dando uma pintadona Nesses objetos aqui Este com este É muito provavelmente Deixa eu ver Lá no outro lado Lá do outro lado Estes objetos aqui Eu estou olhando aqui Eles também serão É MII MII Ok? Este aqui também MII MII Aqui E deve faltar um Lá do outro lado Deixa eu ver É este objeto aqui MII MII Tá? Bom Isto aqui Significa que Tudo aqui Ficou muito mais denso Muito mais escuro Porque agora Os objetos estão Escurões Né? É assim que é? Eu não tenho a menor Idéia Meus amigos Mas olha Isto aqui Está deixando Tudo mais Ok? Depois Nós vamos colocar Um dos tempos Aqui Aí sim Nós vamos colocar Densamente Nós colocaremos Alguns decals Não existem decals Até o momento E uma coisa Que me chama a atenção É que eu não vi Em lugar nenhum Ele falar sobre as paredes Desses objetos Bom O que está faltando Aqui em última análise File Save All O que está faltando Em última análise É o mapa Deste objeto Aqui Vamos ver o que ele vai fazer Para mapeá-lo Adequadamente Bem Há uma coisa Que esse UVMap Aqui Tem Nos mostra de problema É que é o seguinte Eu não consigo saber Vou dar um level Bio aqui E vou trazê-lo Para cá Cáspita Vocês estão vendo Que está difícil Né cara? Isso aqui A gente está no ar O bloco A Bloco B Aquele mesmo esquema Vamos colocar 20 aqui 20 Objeto aqui O que eu tenho aqui? 120 Menos 950 Aqui é Menos 1700 Então Menos 1700 1700 Tuf Não Não precisa ser tanto Né cara? Menos 1300 Menos 1300 E aqui Cara Vou trazer Vai pra puta Que eu pariu Menos 1300 Só Inferno 1500 1500 Isso aqui Não vai pro inferno Hein? 1400 E 120 Ok? Vocês vão me perguntar Mas precisa fazer tudo isso? Não cara Eu estou fazendo isso aqui Da minha cabeça Eu só queria saber Como é que esse material Se comporta O que acontece aqui Que eu percebi É que é o seguinte O nosso amigo Fez uns bolts No material Eu não fiz no meu E pra falar a verdade Não pretendo fazer Você Faz sentido Você ter bolts Num Num piso Cara Enfim Mesmo que seja Um piso De De placas Não faz sentido Você ter Um troço Que você vai Furar o seu pé Né cara? Mas tudo bem Vamos ver aqui No plan 6 O que eu queria fazer É o seguinte UV editing Object Edit mode Olha o material De novo Cara Isso aqui É insuportável Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu ver Um smart UV project Vamos ver Eu não faria Dessa maneira Especialmente Foi o seguinte Vamos dar um unwrap Vamos ver O unwrap É o menos ruim Pra falar a verdade Pra falar a verdade Pra vocês É o mapa que menos Me O mapa que melhor Nos É Nos trata aqui Essa porra Viu cara? Cáspita Por que que isso aqui Tem Tá Torto desse jeito Né? X Z Pra cima É Ele tá todo torto Se vocês Perceberem Isso aqui Esse objeto Está completamente Entortado Né cara? Mas é muito Doidão Porque é o seguinte Porque não há necessidade Na atual conjuntura Não há necessidade De eu fazer Deixa eu ver Eu posso vir aqui A G Clicar nesse objeto Aqui Rotate Rotate pra deixá-lo reto Scale X Colocá-lo aqui Mais ou menos Né? Aí a gente Vem aqui GX Cara Eu tô apelando Né? E GX Tô apelando Pra fazer isso aqui Meio na Na oleografia GX Aqui GX Tá? Bom Outra coisa Que eu poderia fazer Que eu acho Que ele faz É o seguinte Ele Como ele tem Bolts aqui Ou seja Como ele tem Parafusos no chão Ele Ele chama Dá o primeiro material Com esses parafusos Ele vai chamar Esses materiais todos Ele vai separar Esses objetos Ok? Então nós vamos Separar também Mas como Que nós vamos Fazer Nós vamos Descobrir É Isso aqui Eu acho Que cada um Tem um Um jeito É Este objeto Aqui Deixa eu ver Ctrl mais 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 Aqui Este objeto Aqui Eu vou Posso dar um Vertex group Aqui Para selecioná-lo Deixa eu ver Aqui Se eu não me engano Ele faz uma coisa Pior ainda Ele simplesmente Separa os objetos Ok? Vou dar uma parada Aqui para ver Se isso aqui É verdade Bem É literalmente Isso que eu estou Falando para vocês Ou seja Vamos fazer o seguinte Antes de selecionar Ele vem aqui Seleciona esse objeto Aqui para vocês saberem Ctrl mais Ctrl mais Ctrl mais Este objeto Aqui É Mesh Separate Selection Ele vai selecionar E separar Esse primeiro Ok? E aqui Aqui Se eu não me engano Deixa eu ver Ele vem logo No cantinho É Esse aqui Alt Não Alt aqui Alt Ctrl mais Ctrl mais Opa Vamos lá Meu amigo Já separei vocês Aqui Ctrl mais Ctrl mais Aqui Aqui é isso Aqui vai ter Um segundo material Ok? Acho que é Ctrl mais Ctrl mais E ele vai dar Um Mesh Separate Selection Cara Mesh Separate Selection E cada um Desses objetos Vai ter um material Diferente Object Mode Então Nós temos O objeto 1 Object 1 Deixa eu ver Object Edit Mode A Esse objeto É esse aqui Cadê o outro Meu? Object Mode Aqui Esse é um objeto Cara Eu não estou Viajando Eu separei Essa merda Aqui Cara Ctrl L Ctrl L Não Não separei Não Não Eu separei Esta outra Merda Aqui Não Também Não separei Cara Vai ter que fazer Tudo de novo Né? Bom Eu vou parar Por aqui Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo Porque Eu já estou Estourando Meu tempo Eu já estou